Olá meninos, sou ele, meninas, mais um vídeozinho do Alemança TV, ah, o Fusquinha Azul passou E o bonde passou, as putinhas se alegrou Sábado de sol, mentira, hoje é domingão Hoje é domingão, cervejão, tudo djão Vamos ver como é que está aqui, bagaçado de 2gb nesse dedo Nossa, 10h30, é, não está tudo cedo assim não, pesado de 1gb já está aí Landau funebre Mavecão branca, bege Ruzinho 1.8, olha 4 editions, ah, o Belém foi embora, oh, raiva, não está lá na frente Passati LS Lindo aí Rodas Porsche 4.1S Olha que lindo por dentro Tá lindo esse Belém É, mas não, não, mas é... A origem é o do carro, é clássico? É clássico? É clássico? Não, não, pelo menos é clássico É coisa muito linda É que ficou tudo branquinho, né? Ah, eu acho que é branquinho É, e a casa vai ter que pegar o avião e tudo, e ir lá Olha aí, o festival dos vermelhinhos Olha a variante cortada Agora para Parou Olha o Fuscão Meu Fuscão vermelho Não usa espelho para mim pente Ah, é... Hahahaha Nossa Olha aí Olha aí Olha aqui Se eu falar para o tempo que eu paguei, pelo menos eu acho que eu sou louco O mais louco é ser por de mim Paguei R$34,900 Paguei R$34,900 Paguei R$34,00 O cara queria R$40,00 Queria R$40,00 Queria R$40,00, 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 R$40,00 Eu não gostava o preço Eu meia É o clássico vintage Parecia incomoda da sessão o Fusquinha Mais louco que o Batman Marajó Molecado já pega o carro e já soca no chão Olha! Olha que tesãozinho di Caralho, velho Amor, velho Não, não, vai que foi essa Boa porta pra nós Boa porta pra nós Boa porta Boa porta Boa porta Boa porta Boa porta Boa porta Céguro Boa porta Boa porta Boa porta O dia que o vento levantou a tenda da mulher do Espetinha E eu não estava filmando Que raiva Agora os engenheiros da NASA estão remontando a barraquinha Uau Que top Caraca moleque Tá zoadinho 147 Mas Isso aí Dá com estilo Ai meu dedo 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 Agora chora Põe esse óculos aí